Salve galerinha, pessoal que fez curso do Max Forex, muita atenção, eu criei uma sala no Telegram, já coloquei lá nos grupos, tá? Pra um ou outro, porque o curso já terminou tem tempo, né? Deve ter terminado uns 3 meses, tá? Então pra um ou outro que talvez já tenha saído do grupo, acho que talvez uma ou duas pessoas apenas saíram do grupo, tá? Eu vou estar colocando no Telegram, eu coloquei o link no canal, lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp Eu coloquei o link para o canal do Telegram, onde vocês vão poder pegar todos os meus sinais completamente gratuitos, tá? Eu vou estar colocando os sinais das minhas entradas, todas as minhas entradas, saídas, vai ter o preço de entrada, o preço do Stop Loss Onde você coloca o seu Stop Loss, onde você coloca o seu Take Profit Quando eu faço a saída, vai ser colocado lá que foi feita a saída, se com ganho ou com loss, tá? Na verdade, loss, graças a Deus, tem sido tão pouco que não dá nem pra contar E lembrando que as minhas entradas são pelo gráfico diário, pelo gráfico 12 horas Então tem operações aí, tem operação, por exemplo, que eu tenho aí há 3 dias, tá? Já montado Mas em compensação tem operações aí fantásticas aqui Vamos dar uma passadinha aqui Essa aqui é a Audio SD Essa operação, eu acho que ela entrou, se eu não me engano, ela entrou pelo gráfico 12 horas Eu fiz a entrada pelo gráfico 12 horas, tá? E agora, hoje, provavelmente eu devo estar fazendo, dependendo de como ela fecha Eu provavelmente faço mais uma entrada aqui nesse... Aqui, ó, dependendo de como fechar aqui, ó, tá? De como ele fecha hoje aqui É bem possível que eu faça mais uma entrada aqui em Audio SD hoje ainda, tá bom? Então eu fazendo essa entrada, eu já coloco lá no grupo Telegram como sinal Tudo que você tem que fazer, cara, é copiar Lá vai estar lá o ativo, o lado, se é compra ou se é venda Onde vai ser o Stop Loss, tá? Ou vai estar o preço de entrada, onde vai estar o preço do seu Stop Loss Você tem que colocar o seu Stop Loss, sempre trabalhar com o Stop Loss O seu Take Profit, a sua saída, onde vai estar, tá? Bom, pode ver, eu tenho meu Stop Loss aqui, tenho minha saída aqui Talvez eu fique um pouquinho mais Principalmente se eu fizer mais uma entrada hoje Dependendo de como fecha hoje, aqui no final do dia Lá pelas 5h30, 5h30 da tarde Na verdade, eu vejo lá pelas 6h da tarde como é que fechou E lá pelas 7h, 7h30, quando o mercado reabre Eu faço a nova entrada, tá bom? Então é só para deixar isso bem claro para vocês Vamos dar uma passadinha aqui, ver como é que a gente está Nessa aqui vai dando 58 pips, tá? Olha só, o tipo de ganho que a gente tem aqui São ganhos altos, tá? São ganhos altos A gente não está falando aí de pegar merrequinha De 50 centavos, 1 dólar, 2 dólares Não, a gente está falando em pegar de 10 dólares para cima, tá bom? Talvez uma ou outra operação acaba saindo no Stop Móvel, né? Quando a gente coloca o Stop Móvel positivo Por exemplo, subindo um pouquinho mais aqui Eu já protejo a minha operação aqui Normalmente quando ela chega a 700, 800 pontos Que é média de 7, 8 pips aqui Eu já vou e já protejo a minha operação, tá? E aí tudo isso, sempre que eu fizer esse movimento Proteger a operação, eu vou avisar Eu vou estar avisando lá no canal no Telegram, tá bom? Vamos ver esse Aldo INZD aqui como é que está Por algum motivo não veio Aldo INZD, vamos ver aqui Olha, Aldo INZD vai dando aí Na venda aí vai dando uns 103 pips Então, tu vê, são 60 pips praticamente lá no outro Mais 100 pips aqui nesse aqui São 160 pips que a gente vai ganhando GPP é o SD Ó Esse aqui, esse aqui a gente acabou de entrar Essa aqui foi a entrada de hoje, tá? Essa aqui foi a entrada É, eu acho que é a entrada ontem à noite, se não me engano Tá bom? Vai dando 60, média de 60 centavos aí É, NZD chefin, NZD, olha só Esse aqui vai dando 20 dólares já São 190 pips, tá bom? Olha só Então são, 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 são Eu já podia até estar saindo dessa operação, na verdade Mas olha só como ele está Como ele está indo bonito Acaba de romper esse topo aqui, ó Tá? Então eu vou estar fazendo todas as análises Vou estar passando com vocês essas análises Pelo menos com uns 3 a 4 vídeos por semana Mostrando essas análises Por que que eu saio, por que que eu não saio Quando eu acho que eu devo sair Todas as operações que eu fizer Eu quero estar mostrando pra vocês A gente vai estar dando uma passada, tá? E, 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 dependendo do número de entradas que a gente tiver Eu vou estar colocando as novas entradas Pra que vocês consigam acompanhar É, esse aqui é o NZD chefinho, tá? Ah, eu estou aqui também em SE30 Que essa aqui, na verdade, é É o índice Sweden, da Suécia, tá? Das 30 melhores da Suécia Então esse aqui é o índice Vai dando aí 43 centavos, 340 pips Eu estou mais ou menos Eu estou começando a fazer, a pegar algumas entradas de De índice aí, por exemplo Hoje eu entrei em um SE500 aí, ó Tá? Ó, olha só As 500 maiores dos Estados Unidos Vai dando agora 630 pips A média de 6 dólares e 50 centavos agora Tá? Então, então eu estou Eu estou com algumas operações bem legais Aí vai dando total De 40 dólares Se a gente somar aqui Deixa eu puxar o calculador aqui Pra gente, pra gente colocar aqui Pra ver, vai, ele vai dando aí a média agora De 40 dólares, mais ou menos Vamos ver aqui Eu tenho aqui 6, 6 pontos Eu vou botar 6.3, tá? SE 30 Vai dando 40 centavos Esse aqui está no comecinho ainda Acabei de entrar aqui, ó Tá vendo, ó Entrei agora pela manhã Tá? Mais, opa Ponto 40 40 NZD Chefinho Vai dando 20 e 80 Mais 20 e 80 Pode ver aqui Que até Não são 1, 2, 3, 4 5, 6 operações, tá? Vamos pegar Vamos pegar a próxima Esse foi NZD Chefinho Foi NZD Chefinho Vamos pegar aqui GBP Audio Vai dando 1 dólar Está começando a operação Aqui também Essa aqui Foi, foi, foi Acho que essa aqui Acho que eu fiz ontem à noite Acho que foi até pelo gráfico 12 horas É, vai dando 1,5 Vamos botar 1 dólar Tá? E aí eu tenho aqui Audio SD Vai dando 5,92 Vamos botar 5,90 Mais 5,90 E a próxima É a Audio NZD Que vai dando aí 7,34 Mais 7,735 Vou botar aqui Para arredondar 7,35 Vai dando aí 41 dólares 42 dólares Tá? E sempre Coloque mínimo, tá gente? Então você pode começar Com uma conta tranquila Uma continha aí De 200 dólares Quem ainda não está Na conta real Tá? Ou quem está pensando E para a conta real Ainda não teve coragem Uma conta de 200 dólares A gente não vai alavancar Tá? Eu vou estar seguindo Realmente para poder Acompanhar vocês Eu tenho Eu tenho São duas contas Que eu estou rodando Eu abri uma conta De 200 dólares Exatamente para isso Que é É É É uma conta Que eu quero Estar alavancando Está vendo Se eu consigo levar ela Para 5, 10 mil dólares 20 mil dólares Tá? Eu quero começar pequeno Que é para provar Eu estou fazendo Estou fazendo todas as gravações Estou fazendo todos os recordes Que é para provar Que é possível sim Você começar com 200 dólares E conseguir Claro que vai levar Um certo tempinho Mas a medida É Juro composto Porque a medida Que você vai fazendo Você também vai tendo condições Você vai tendo lucro Você vai tendo condições De entrar em mais ativos Ou com lotes maiores Tá bom? Então fica aí o recado Galera É só entrar em contato Comigo Está no grupo Está no grupo Se porventura Se alguém saiu do grupo Alguém que tiver saído do grupo Mas fez o curso Do Max Forex É só me chamar pelo WhatsApp Que eu mando o link Do canal para vocês Lá do Telegram Onde vocês vão poder ter Duas vezes por dia Pelo menos duas vezes por dia Eu vou estar passando As entradas São as entradas que eu faço Normalmente na parte da manhã E já no início da noite E sete e sete e meia da noite São os horários que eu faço As entradas E vou estar passando As entradas para vocês Tudo bonitinho Tá? Vocês vão poder observar O horário certinho Da entrada É... O preço de entrada O preço do stop loss O preço do take profit Tudo que é gratuito Tá gente? Todo mundo que fez o curso aí É gratuito Tá? É gratuito É uma forma de eu devolver Um pouco para vocês Tudo que vocês me deram Né? É... É... Por terem confiado No meu trabalho Então quem está afim De realmente fazer dinheiro Vocês vão entrar aqui Para fazer dinheiro Eu falei isso Lá no início do curso Eu falei isso Que vocês iam estar entrando Para fazer grana Para ganhar em dólar Que não tinha desculpa Para perder A gente não vai ter desculpa Para perder Tá bom? Então basta que vocês Entrem no canal E comecem a seguir Os meus sinais Completamente gratuitos Para quem tem o curso Do... Do... Do Max... Do Max Forex Tá bom? Abração Tchau Fiquem com Deus Tchau 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 Obrigado.